Olha só este sorriso. A pergunta fez o garoto imaginar, viajar, mas daqui a pouco explico o porquê. Primeiro a apresentação. Este é Mário, que quer ser chamado de Mário Sérgio. 16 anos de idade, lateral esquerdo, que na primeira partida como profissional já bateu um recorde. É o mais jovem jogador a estrear no Clássico Goiás e Vila Nova, vestindo a camisa esmeraldina. O que não fez ele tremer. Foi muito bom estrear. Com 16 anos eu tinha titular ainda no Clássico contra o Vila Nova. Todo mundo ficou preocupado, mas o time inteiro, os mais experientes como o Hernando, o Eduardo, todos deram força. Falou para fazer o simples, não inventar. E eu fui lá e fiz meu trabalho, sem medo. E joguei o simples e consegui desempenhar o melhor trabalho possível. Ah, quanto à pergunta e o sorriso, vamos a ela. Já imaginou fazer um gol, o primeiro gol com a camisa do Goiás, Mário? Já imaginei, sempre trabalhando para tentar fazer isso, né? Sair, até imaginar comemoração na cabeça, alguma coisa. Se sair, eu sei para sair, né? Até porque eu gosto de sair nessa quarta-feira contra o Morrinhos com a vitória. Realmente está precisando, Mário. O ataque vem sendo a grande dor de cabeça neste início de temporada. Também pudera. Foram três jogos e apenas dois gols. Praticamente 100 atacantes, Arthur Neto tenta tirar leite de pedra e aprimora a finalização para a sequência do campeonato. Para dar continuidade na lateral esquerda do Goiás, buscando o seu primeiro gol, não só o trabalho. O mais jovem vai lutar contra o mais experiente jogador de linha, Marcão. Mas Mário está afiado. De nada, o Marcão é um jogador muito experiente, né? Tem todo o respeito do grupo, é um dos líderes do grupo, né? Respeitando, trabalhando nele mesmo no cruzamento, trabalhando com ele, ele dá muitas dicas, me ensina. Tolói, com bolhas no pé, ainda não treinou. Mas Mário está confirmado. Será o lateral contra o Morrinhos. Quem sabe, para fazer o seu primeiro gol e voltar com este sorriso para casa. Recebe, bora, Mário Sérgio. Aponta, disparou e gol! E gol! E gol! Mário Sérgio! Faz o seu primeiro gol com a camisa do Goiás! Mário Sérgio! Camisa número 6!